Silvio Santos, sem dúvida os maiores nomes da história da TV brasileira, o maior nome da comunicação e do entretenimento no Brasil. Acho que o primeiro comunicador que entendeu o tamanho do Brasil, o primeiro a estender o microfone e abrir as câmeras para o povo brasileiro. Acho que o homem que até hoje é melhor sobre conversar com a nossa gente. Acho que foi ele que transformou o domingo no dia da reunião familiar. Então acho que o Brasil hoje está chorando, o Brasil já está com saudade, o Brasil está de luto, mas vão ficar muitas lembranças e enormes aprendizados. Gente, hoje o Brasil acordou mais triste, com certeza. Eu, que sou de uma geração mais antiga, vamos dizer assim, não gosto de falar essa palavra, parece que ele está muito velho, mas não é bem isso. Acho que uma geração de pessoas de 50 anos para cá ou para trás vai entender melhor o que eu estou falando, o que representava, não gosto de falar no passado, falando sempre no presente. O que representa para todos nós é a figura do Silvio Santos, como comunicador, como um ser humano, como um desbravador, como um cara que lutou, que saiu do nada. Todo mundo sabe do seu histórico ou da sua história. Quando começou, camelou no Rio de Janeiro, se transformou no maior comunicador que a televisão brasileira já teve. E eu acho que o Silvio Santos é figura, assim como Pelé, como Ayrton Senna. São pessoas que a gente imagina que nunca vão deixar a gente, nunca vão deixar de existir. E quando eles deixam de existir, a gente passa a ter a certeza que eles são insubstituíveis. Então eu acho que o outro Silvio Santos, a gente não terá jamais, prova disso que ele, numa emissora que tinha uma audiência bem menor do que a primeira, a segunda colocada, quando o Silvio Santos estava no ar, ele era o primeiro lugar em audiência. Então o Silvio Santos representava para nós, bem que parte da nossa família. Eu acho que é um dos poucos comunicadores, talvez o único, que tinha o poder de, no domingo todo, manter a família em casa, reunida, sentado diante do sofá, vendo os programas do Silvio Santos. O coração amanheceu triste, claro. Triste pela história e pelo que ele fez pelo Brasil, pelo povo do Brasil. Tive o privilégio de ganhar o prêmio dele, o troféu imprensa, por duas ou três vezes, me parece. Tive com ele várias vezes, tive no programa dele várias vezes e sei o fascínio que ele exercia sobre as pessoas. Esse cara especial que teve com certeza uma influência muito grande na formação da família brasileira como um todo. Silvio Santos, que você tenha um lugar abençoado no céu, que Deus dê a sabedoria e a confortar o coração, não só da família, mas do povo brasileiro. Eu sei que muita gente estão de luto hoje junto com a família do Silvio Santos, como nós também. O Brasil acordou de luto. Que Deus te abençoe sempre e continue abençoando a sua família e abençoando o legado que você deixou aqui para nós. Esteja com Deus e fale de nós, já que você é um comunicador. E fale de nós, do Brasil, para Deus, para ele ter sempre um olhar voltado aqui para o nosso Brasil. Um olhar mais peculiar, mais especial. Tenho certeza que você está falando com ele agora. Beijo. Deus cuide de você. A morte do Silvio Santos significa, antes de tudo, o final de uma era. Nas minhas andanças pelo mundo, jamais encontrei o caso de alguém que tenha nascido tanto para comunicação quanto ele. O Silvio Santos era a própria comunicação. Não existe nenhuma outra pessoa que tenha tido um papel tão importante para a televisão brasileira que nós conhecemos hoje quanto ele. Alguém que tinha um sonho e, no dia seguinte, acordava cedo e, de maneira obsessiva, perseguia esse sonho. Uma trajetória impressionante. De camelô e vendedor na Lapa e na barca Rio Niterói para dona de um dos maiores impérios de comunicação. Ele teve um impacto muito grande na minha carreira, nas três vezes em que eu trabalhei no SBT. Eu me lembro perfeitamente de toda essa influência quando eu recebi uma grande proposta. Eu era funcionário do SBT e recebi uma proposta para ser correspondente da Globo na Europa. Cobriria a guerra e cobriria também automobilismo. Ele precisava da minha presença na emissora dele, mas naquele instante ele pensou mais como amigo, mais na minha carreira e acabou me liberando. Anos depois, ele perseguiu, de forma também muito determinada, a minha volta no SBT. Eu estava na Record e eu voltei de uma viagem internacional. A minha funcionária disse que, olha, tem uma pessoa que diz ser o Silvio Santos, que já ligou mais de 14 vezes à sua procura. Me certifiquei, era de fato o Silvio Santos. Não era o imitador. Eu tive que ir até a casa dele e eu me lembro muito bem o estilo arrojado dele de negociar. Ele falou o seguinte, olha, Roberto Cabrini, você tem três horas, e era uma proposta muito boa, para pensar. Daqui a três horas essa proposta não vai mais existir. Eu acabei aceitando a proposta e lembro também de como ele me ligava de forma desprendida, de madrugada até, falando de pautas, falando de projetos. Era um cara que tinha uma ideia após a outra e que sempre pensava antes do que todo mundo. Por isso, ele merece ser tratado como uma lenda da televisão brasileira. Mais do que lamentar a morte, eu quero aqui celebrar a passagem aqui na terra desse grande comunicador, esse cara incrível, um vencedor indiscutível. Silvio Santos, que falava com o Brasil inteiro, com toda a população, nos divertiu durante seis décadas, fez história, sendo um camelô, que se tornou um dono de uma grande emissora de televisão, banqueiro, tudo, tudo o que ele podia, ele conquistou. Parabéns, parabéns mesmo. Temos muito orgulho de ser contemporâneos do Silvio Santos. Oi, gente. Sábado de manhã, eu acordo com essa triste notícia. Eu acho que a gente está perdendo hoje um dos grandes comunicadores do Brasil, que inventou um jeito de fazer uma televisão rentável, com sucesso, de um jeito único, que é Silvio Santos. Então, a gente fica com o coração doído, porque a gente pode nomear na história brasileira da televisão os grandes comunicadores. Não vou nomeá-los aqui, mas Silvio Santos, sem dúvida nenhuma, é um dos maiores. e a gente, como trabalhando em comunicação, fica um aperto no peito, né, de saber que a gente não vai mais ouvir aquela risada, né, não vai mais ter o prazer de ver as estripulias dele com o baú, de aquele sorriso, aquela risada, na verdade, né, jocosa e muito inigualável com a sua plateia. Enfim, eu acho que o Brasil hoje está mais pobre na comunicação e eu queria dar o meu abraço e consolo para a família, a linda família, a Pravanel, que ele construiu, e a todos os funcionários aí que tiveram o privilégio de conviver com esse homem fantástico. E aí, vindo aqui, também que estamos sabendo das informações que o Carlos era bem delicado, apesar das notícias de positividade, mas a gente ficava na torcida, confiando com o Silvio, um homem muito saudável, ia superar essa, mas a idade, enfim, colaborou muito, porque eu queria morir para uma pessoa que está com um homem de três anos, é bem delicado, é bem delicado. Então, a gente teve tudo isso aí, vimos esse caso delicado, a saúde dele, mas jamais, eu estava até, nesses dias, porque teve uma melhora no quadro dele, eu estava até confiante, dormi tranquilo essa noite, mas fui acordado hoje, agora eu quis, mas eu sou, e aí eu fico sem acreditar, né, mas depois vem a dor. O último contato com ele foi justamente no salão do Jassa, o incrível que pareça, no último programa que ele gravou, antes, ele passava sempre com o Jassa, e eu tive esse contato com ele, e eu me lembro da última conversa, eu sempre levava ideias para ele, e nós falamos da programação, e nesse dia, algo me marcou muito, que enquanto eu conversava com o Silvio, que já tinha finalizado o peixado, o Jassa, que foi um grande amigo do Silvio Santos, trocou o Silvio, a camisa dele, pela primeira vez nesse dia, e foi na minha frente, porque o Silvio, antes ele entrava numa salinha, para tirar aquele avental, depois fazer os procedimentos do cabelo, e depois colocava a camisa. Nesse dia, o próprio Jassa, e quando eu vi o amigo dele, de longas datas, trocando ali o seu amigo, que já estava numa certa idade, isso me marcou muito, e outra coisa que me marcou mais ainda, foi quando nós encerramos a conversa, ele não me chamou de Dudu, me chamou de Eduardo, e falou, obrigado Eduardo pela colaboração, eu te agradeço pela colaboração, ele repetiu isso umas três vezes, e falou, boa sorte a você. Ali eu não sabia que ele estava indo para a última gravação, do último programa dele, depois disso ele se afastou dos palcos, depois se afastou administrativamente da TV, do grupo, e a situação atual é essa, infelizmente, perdemos o Senhora Travalhão, mas não o Silvio Santos, e se depender de mim, pela gratidão que eu tenho enorme a ele, por tudo que fez, ele foi um pai, quando eu falo pai, não só pela oportunidade, mas me defendeu, me apoiou, um homem muito justo, de um caráter espetacular, nas suas ações, nas suas atitudes, e eu pude ver isso de perto, convivendo com ele, porque não era só nas gravações do programa, eu tinha reuniões também, porque eu participava com ele, de dar ideias sobre a programação, enfim, então, o que a gente leva é uma saudade eterna, uma gratidão imensa, e vamos em frente, levando o legado, honrando os princípios de bondade, de caráter e de justiça do Senhor. Vai ter um velório privado? O Senhora Travalhão, que é uma saudade, um homem que não se chama, não sim, é sem falar, perdeu o grande patrão, o grande aposentador, que não vai, não vai, não vai, não conversei, eu queria até falar com ele, o Jasso, você sabe que ele faz o carro, mas ele, nem o Jasso falou, aí eu não entendi mais, aí eu que vou lá na casa dele fazer o cabelo, aí eu conseguia fazer o carro, e ele estava querendo voltar, mas as filhas achavam, eu estava vindo aqui, de novo, para esperar o tratamento, de repente a gente recebe essa notícia, que é trágica, quando eu voltei para receber essa notícia, eu só pensei, puxa, os apresentadores dessa semana, não vai ter, perto da faculdade, fazia o problema, mas o rariz, que era tão vazio, ele falou para nós, não vai, 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 não vai. Eu gostaria, não vai, 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 Muito prazer de estar, conviver com ele, ele chegava a subir, ele subia segurando o corrimão, o segurança, e ele subia com a mão do corrimão, ele dava a mão dos seguranças, ele cumprimentava já chegando no carro. Então, não é difícil hoje o cartão fazer isso, dar atenção no comunidade. É só isso que eu quero dizer a vocês. Olha, que Deus tenha, que a gente vai fazer de muita forma, não vai ter nada. O que falar pra vocês do senhor, são lembranças que eu vou guardar no peito, são coisas que vão ficar comigo infinitamente, porque, pra mim, pra mim, trabalhei com ele direto, sou assim, aprendizado, carinho, amor. Ele foi pra mim como se fosse um pai. Do mesmo jeito que ele dava uma bronca na gente, que eu abraçava, ele beijava, pedia desculpas, e nos agraciava quando a gente fazia alguma coisa legal, ele falava assim, parabéns, muito bem sacado, foi muito legal. vai fazer falta, não só pra mim, pra minha família, pra sua família, pra todas as famílias. Quem não teve a possibilidade de conhecer como eu tive, eu vou dizer pra vocês, no fundo do meu coração agora, é uma pena, porque foi um grande homem de tudo, de coração, de cabeça, de uma grande pessoa, que Deus o tenha, o receba com carinho e com respeito, porque ele merece. Vai com Deus, seu filho, muito obrigado. Eu e minha família agradecemos. Uau!